Olá, vamos falar agora da Reforma Protestante, que pode ser definida como uma verdadeira revolução religiosa nos primórdios da Idade Moderna, mais precisamente no século XVI. Ora, essa revolução religiosa pode ser vista também e definida como uma quebra da unidade do mundo cristão ocidental, mais precisamente da Europa Ocidental. Até então, a Igreja Católica detinha a supremacia total no campo religioso da Europa Ocidental, mas com a partir do aparecimento das chamadas confissões religiosas protestantes, essa supremacia vai acabar. O berço da Reforma Protestante é a Alemanha, a época chamada, conhecida região, como o Sacro Império Romano Germânico. Ora, que fatores levaram a essa cisão, essa quebra da unidade cristã na Europa Ocidental? Que fatores levaram a essa revolução espiritual conhecida como Reforma Protestante? Bom, primeiro, a influência do Renascimento Cultural. De que forma? Por exemplo, através do advento da imprensa, o primeiro livro publicado em larga escala foi justamente a Bíblia. As pessoas terão maior acesso às Sagradas Escrituras e poderão fazer uma leitura individual e, usando a sua razão, o seu senso crítico, poderão, por exemplo, chegar às suas próprias conclusões a respeito das leituras bíblicas, a respeito das Sagradas Escrituras. Poderão, inclusive, comparar aquilo que concluíram através de sua leitura individual e crítica, com base na razão, vão poder comparar a sua interpretação com aquilo que foi dito, por exemplo, durante a missa, durante a celebração por um padre. Outro fator importante é este aqui, os abusos, a imoralidade que, infelizmente, reinavam na Igreja Católica. Abusos, imoralidade cometidos por muitos membros do clero. Eu costumo dizer que, de certa forma, a Igreja Católica teve uma contribuição enorme para a eclosão desta Reforma Protestante, até porque não podemos dizer que os membros do clero, ou melhor dizendo, os membros da Igreja época, não tinham uma postura condizente com aquilo que, muitas vezes, pregavam. Um exemplo, dessa imoralidade é a venda do perdão. A venda do perdão, conhecida como indulgências. Vamos supor que você é um nobre, que está acamado, está a preces a partir dessa para outra e está muito preocupado. Essa era uma grande preocupação à época. Qual? Muito preocupado com o seu futuro. Como assim o seu futuro? Se morrer, para onde irá? Queimará eternamente no fogo do inferno? Passará uma longa temporada no purgatório? Ou terá a salvação, a misericórdia divina? Ora, muitas vezes, esses nobres desesperados chamavam um padre para se confessar. E, neste mesmo momento, admitiam ter cometido muitos pecados e estavam preocupados com o dia do juízo final. Então, muitas vezes, o padre dizia, ó, irmão, diante dos pecados que confessaste, basta rezar 10 mil avemarias, 20 mil padrinossos e, quem sabe, poderá contar com a infinita bondade divina. E é neste momento que muitos nobres vão questionar, mas espera aí, senhor padre, eu não tenho esse tempo, estou morrendo e estou com medo. Então, a igreja apresenta o seu chamado pacote plus da salvação. Nós temos a solução para o seu problema, vão dizer os padres da época. Por exemplo, você pode obter a absolvição dos seus pecados. São chamadas cartas de indulgências. Agora, se você quer realmente ter a garantia da salvação, quer ter uma passagem de ida, sem escalas, no purgatório de ida para o céu, basta, por exemplo, adquirir, comprar, obviamente, um dos objetos supostamente tocados por Jesus, por Maria, por José, por santos. São chamadas relíquias sagradas. Você pode, por exemplo, adquirir um dos 18 genuínos crânios de São João Batista, que eram vendidos nas inúmeras igrejas da Europa Ocidental. Ou, então, pode adquirir uma das genuínas lascas da cruz em que Jesus foi crucificado. Um dos críticos disso tudo, o escritor holandês renascentista Erasmus de Rotterdam, dizia que se pudéssemos reunir todas as supostas legítimas lascas de madeira da cruz de Jesus Cristo, daria para construir a arca de Noé. Além disso, a igreja também acumulava riquezas através da venda de cargos eclesiásticos. Por exemplo, um filho de um nobre, um filho mais jovem, por exemplo, que não herdasse suas propriedades e quisesse ter uma função na sociedade respeitada, admirada, poderia, por exemplo, se dedicar aos assuntos da igreja, por exemplo, através da compra de um cargo eclesiástico, por exemplo, comprando o cargo de bispo. Além disso, vale lembrar que a igreja católica, à época também, era uma instituição marcada pela presença de padres, de bispos e até mesmo de papas que não respeitavam o voto de castidade, o celibato. Um exemplo, o Papa Alexandre VI chegou a ter oito filhos. Em relação à riqueza acumulada através da venda de cargos eclesiásticos e indulgências, nós temos o exemplo do Papa Leão X, que se pudéssemos comparar com os números atuais, a renda que esse senhor auferia com a venda da indulgência, a venda do perdão, chegaríamos a uma quantia de aproximadamente um milhão de dólares ao ano. Vale lembrar que a venda de cargos na igreja e de relíquias sagradas, de objetos supostamente tocados por Jesus, Maria, José, Santos, essas duas práticas são conhecidas como simonia. O nome é uma alusão à personagem bíblica Simão, que ao ver, ao se deparar com os apóstolos realizando milagres, quis comprar deles esse dom de realizar milagres. Ora, deu para perceber que a igreja católica não era o exemplo de moralidade, de retidão, e por isso mesmo milhões de cristãos estavam abandonando a igreja e procurando outras confissões religiosas cristãs. Temos também a formação das monarquias nacionais, representando um fator importante para a reforma protestante. Eu dou como exemplo, para que você possa compreender melhor este fator, o surgimento da igreja anglicana, o monarca, o polêmico monarca da dinastia Tudor, Henrique VIII, buscando consolidar o absolutismo na Inglaterra, buscando concentrar poderes em suas mãos, vai romper relações com a igreja católica apostólica romana, vai romper relações com a Santa Sé, com o Papa. E qual era o objetivo? O objetivo era eliminar esses obstáculos, esses empecilhos, a plena concentração de poderes em suas mãos e a consolidação do absolutismo, uma das características das monarquias nacionais europeias. E, por último, temos um fator econômico. O capitalismo se encontrava, à época, em pleno desenvolvimento. E, consequentemente, a burguesia estava se fortalecendo. Ora, qual é a relação com a reforma protestante? A burguesia estava cansada de ter as suas práticas, os seus valores, criticados pela igreja católica. Práticas como, por exemplo, a acumulação de riquezas através do lucro, que a igreja via como uma prática pecaminosa, como a cobiça. Ou, então, a cobrança de juros, que a igreja condenava, dizendo que se tratar de usura. Ora, a burguesia estava ávida por encontrar uma doutrina religiosa, uma confissão religiosa cristã, que, ao invés de condenar as suas ideias, as suas práticas, pelo contrário, os valorizasse, os enaltecesse. E é isso que vai acontecer, principalmente, através da doutrina calvinista. Ora, lembrando, não podemos esquecer que muitos membros da igreja católica à época, não todos, obviamente, mas muitos, estavam naquele momento mais preocupados em acumular riquezas, acumular bens imóveis, do que trazer o conforto espiritual para os fiéis. E não percam, na próxima aula, vamos definir, caracterizar e identificar os aspectos importantes da doutrina da primeira religião protestante, que é o luteranismo. Ok? Não percam!